Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine Hoje, Papuzine aqui num ambiente diferente Bem colorido, como vocês podem ver Um bege, combinado com um bege aqui Uma coisa bem pra cima mesmo Mas brincadeira, porque lá no quarto onde eu gravo Geralmente eu gravo sentado num banco, né? E cara, toda vez que eu termino a gravação Eu tô com uma dor nas costas, horrível Então, sei lá, até quando eu... Até quando eu resolver esse problema aí Botar uma cadeira, alguma coisa do tipo lá Alguma coisa mais confortável Eu vou gravar aqui E no caso, até que valeu a pena mudar um pouco de cenário hoje Porque hoje eu vou mudar de tema, cara Eu não vou falar sobre quadrinhos Eu vou falar sobre cinema Na verdade, eu vou comentar aí com vocês Indicar, divulgar um filme novo Que ainda vai ser lançado Uma produção independente, nacional e de terror, cara Uma galera de Brasília que fez esse filme aí Que eu tô botando muita fé, sinceramente Então é isso, hoje a gente vai comentar Sobre O Segredo do Parque Que vai ser lançado aí no próximo dia 18 desse mês Semana que vem Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo Bora lá, solta a vinheta Cara, eu gosto muito de filme de terror Eu não tenho assistido tantos recentemente, assim Acho que nos últimos 5, 6 anos A única franquia que eu tenho acompanhado no mês É Invocação do Mal Invocação do Mal, Annabelle Invocação do Mal, Annabelle e Sobrenatural, né? É tudo a mesma coisa, quase Mas enfim, eu gosto muito desses filmes Que no caso é uma coisa mais sobrenatural e tal Mas eu também gosto muito de filme de assassino, cara Serial killer Umas coisas mais recentes aí Anos 90, anos 2000 Eu gosto muito da série Pânico Inclusive eu me lembro que eu assisti o 4 no cinema Que é até bem ruizinho Acho que é o 4, né? O mais recente Que é bem ruizinho E eu ficava puto E a galera ficava rindo De todas as cenas, mano De todas as cenas Eu acho que o pessoal tava confundindo, sei lá Achando que era todo mundo em pânico Só pode Porque o pessoal ria de todas as cenas, cara Mas enfim, filmes de terror mais recentes aí Mais recentes em teatro, né? Acho que alguns deles são até anos 90 Eu gosto muito de Albergh 1 e 2 Principalmente o 1, cara O 1 é muito foda Eu gosto daquele Viagem Maldita Não sei se vocês já viram É muito bom também Eu gosto daquela Dos dois filmes De Olhos Fomitos, mano Olhos Fomitos é foda Caraca E parece que vai ter o 3, né? Toda vez que tem uma notícia Que vai ter o 3 Aí depois diz que é mentira Enfim Mas eu gosto bastante também Tem Jason Eu confesso que Jason, Fred, Brugger Eu não assisti tanto assim, cara Sei lá Não é que eu não goste Mas eu não assisti tantos Tantos filmes assim Eu assisti recentemente O filme que não é tanto terror Mas é suspense Que é muito foda Que é Green Room Não sei se vocês estão ligados Filme muito foda mesmo Não é terror, né? É mais suspense Tem a ver com assassinos e tal Mas é de suspense E, cara Falando de filme de terror aqui Essa introduçãozinha diferente até Porque eu vou comentar com vocês Sobre um filme de terror No caso eu estou comentando desse filme Primeiro porque eu boto muita fé De verdade Vocês vão ver depois o trailer aí Vocês vão entender Sobre o que eu estou falando Mas também Porque a diretora do filme E roteirista É a Maria Eduarda Senna Que é até estranha Eu falar o nome completo dela A Duda Que ela é minha amiga de internet, mano Ela é de Brasília A gente se conheceu Acho que Sei lá 2007, 2008 Por aí 2009 Inclusive ela fez um favorzão pra mim Comprou o ingresso do show do Paramó Pra mim lá em Brasília Até hoje eu lembro disso E, cara Ela De vez em quando falava comigo Que ela estava pensando Estava planejando fazer um filme dela Porque ela é estudante de cinema Ela é formada em cinema na verdade E que seria um filme de terror e tudo mais Então eu meio que acompanhei aí A distância A todo esse processo Ela me contava Quando tinha alguma novidade Depois desse tipo Ah, vai sair o filme A gente vai gravar Coisa e tal E, cara O filme vai sair de vez agora Semana que vem Dia 18 A estreia vai ser Inclusive em Brasília No Cine Drive-In Que é o Segredo do Parque Que é um filme de terror Nessa pegada de filme de terror Com adolescentes e tal Um mistério ali Eu não sei se é assassino O que é ainda Qual é o grande vilão aí O grande terror da história Eu realmente não sei Mas, enfim Sobre o que é esse filme, cara A história gira em torno De um grupo de adolescentes Que estão no terceiro ano Do ensino médio Inclusive, deixa eu falar O nome dos personagens aqui Que eu não decorei Lucas, Patrícia, Tel Igor, Gabriel e Luisa E todos eles Eles resolvem Investigar por conta própria O desaparecimento De uma colega Chamada Sarah Que ela foi vista Pela última vez Num parque de diversões Da cidade Então, cara Esse é mais ou menos O lance aí Do filme Essa investigação Saber o que aconteceu Com essa garota aí Que foi vista Pela última vez Nesse parque É o mistério aí Principalmente Um dos personagens Principais Que é o garoto Que vocês vão ver No trailer Ele parece que é O cara que fica mais É o cara que fica Mais curioso Mais preocupado Querendo realmente Saber o que aconteceu Correr atrás Pra saber o que houve Por que ela desapareceu O que teria acontecido De verdade E a partir daí Parece que essa busca Vira um pesadelo Completo E começam a acontecer Coisas bizarras Quanto foi a última vez Que você viu a Sarah E você sabe alguma coisa Sobre o desaparecimento Da Sarah Não Tem tempão Que ninguém vai nesse parque Ninguém passa por ali Jovem Sarah Rezende Desaparecida há seis dias Voltaremos com mais informações Detetive Gabriel Bergen Iniciando as investigações Eu acho que a Sarah Tá presa naquele parque E a polícia Não tá fazendo nada sobre isso Você acredita que ele foi no parque Pra ver se a Sarah Tava lá Ele tá ficando louco Gabriel você fez o que? E o resto eu não vou falar pra vocês Porque eu não sei também Infelizmente eu não sei Eu quero ver esse filme Mas eu não sei como que eu vou conseguir assistir Mas inclusive Esse vídeo aqui também é pra você Que é produtor cultural Que tem algum relacionamento com cinema Com festivais de cinema Enfim coisas desse tipo Se você tiver vontade de levar esse filme pra sua cidade Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo Pra você entrar em contato com a Duda E com o resto da galera lá Pra vocês combinarem Porque é bacana divulgar Cada vez mais aí Produções nacionais Mas enfim Deixa eu contar um pouco pra vocês aí Curiosidades extras aí Da produção desse filme Primeiro que esse filme foi produzido Em sua maioria em Brasília Mas algumas cenas Algumas partes do filme Foram produzidas também em Goiânia Por quê? Porque eles tentaram fazer O pessoal lá A Duda A galera Toda a galera da produção Que desculpa Eu não sei o nome de todo mundo Mas enfim Eles estavam tentando fazer As cenas do parque Eles tentaram entrar em contato com o parque Parece de Brasília Mas a galera Pediu um preço lá Absurdo Pra alugar Enfim E não rolou Não rolou de nenhum Então todos eles foram pra Goiânia Pra gravar essas cenas do parque E parece que o pessoal lá do parque Foi totalmente de boa Acolheu eles Achou a ideia bacana Enfim Se empolgaram até E toda essa parte aí do parque Foi filmada em Goiânia E o filme reuniu quase 30 pessoas Nessa produção É uma parceria entre a produtora Super 8 E também outra produtora chamada Entre Quadros E eles começaram a filmar em agosto do ano passado Parece que inclusive a ideia era que o filme estreasse Já no final do ano passado Mas alguns problemas ocorreram A gente sabe como é complicado tudo isso E agora vai ter a estreia de vez E no final eu falo um pouco mais sobre isso Uma coisa interessante que eu fiquei sabendo quando eu tava pesquisando sobre o filme É que o filme realmente partiu a ideia Partiu de um sonho Mas não é aquele papo de Ah, eu tinha um sonho de produzir um filme É realmente, literalmente, cara, um sonho No caso a ideia veio de um amigo da Duda Que é o Matheus Com um sobrenome bem difícil Leadebao Leadebao O Matheus O Matheus, velho O Matheus, ele chegou e contou Lá em 2013, não faz um tempo Contou pra Duda que ele tava tendo uns pesadelos estranhos Em que ele era perseguido em um parque E a partir daí isso aí ficou na cabeça deles Parece que eles tiveram alguma atividade aí no curso de cinema Em que eles chegaram a fazer um roteiro e tal Só que aí esse projeto ficou engavetado E a ideia só foi retomada em 2016 Quando foi realmente produzido o filme pra valer E agora tá aí, cara Pronto Prestes a estrear Então é o seguinte Se você é de Brasília Vá lá prestigiar Dia 18 desse mês 18 de maio No Cine Drive-In Todas as outras informações vão estar aqui embaixo Tem o link do evento no Facebook Então, cara Se você tiver como Vá lá prestigiar Certeza que o projeto Certeza que o filme tá muito bacana É um projeto aí que Pô, vale a pena Você Incentivar Dar essa força Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Semana que vem Eu prometo que eu vou fazer Mais dois vídeos sobre quadrinhos Eu vou até deixar isso gravado aqui Porque eu tô com o canal um pouco parado Fazendo um vídeo por semana Tô um pouquinho sem vontade de fazer os vídeos Confesso pra vocês Mas, cara Eu tenho material pra poder gravar Eu tô lendo os quadrinhos aí recentes Tem Valente Tem coisas que me mandaram Os quadrinhos bacanas Então Semana que vem vai rolar mais vídeos de quadrinhos Promessa feita aqui Então é isso aí, galera Valeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho